Eu lhe liguei pra ela, pra ela me entender Quanto sabe viver, quanto sabe viver Eu lhe liguei pra ela, pra ela me entender Com salão de ver vida, com salão de me Mas quem me diga que nãorete meu amor Mas quem me diga que eu estou distante neto O coração de não tem que ver do amor Vou esperar parar de jantar anti-égua Eu liga em foneira E ela me ofendeu Falou com saudade de Deus Eu liga em foneira E ela me ofendeu Falou com saudade de Deus E eu falo com saudade de Deus Música Música Beleza? Atenção é você que é proprietário do veículo Onyx. Música Música Música